Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conhecer o grande lançamento da marca Pulse juntamente com o Wesley Safadão, a nova torre de áudio que está sendo um espetáculo nos testes que eu estou fazendo e está sendo uma surpresa muito grande devido a sua qualidade absurda que este produto tem a oferecer. Galera, vídeo exclusivo que você vê aqui no canal Jeff Recomenda primeiramente. Vamos então, estou aqui a convite do Grupo Multi para poder estar apresentando e fazendo esses testes aí com esse grande lançamento e eu vou mostrar para vocês no detalhe tudo que essa torre de áudio tem a oferecer, no que se trata a fidelidade de áudio, nas suas funcionalidades que vai ser um diferencial aí no mercado e olha galera, pense num produto que entrega grave e subgrave que vai te surpreender. Então, vem comigo, vamos lá, roda a vinheta, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Conheça então pessoal, a grande, a gigante, a imponente caixa de som Flamebox DJ by Wesley Safadão. Temos aqui um produto pessoal, extremamente potente. Já tenho aqui um dia mais ou menos que eu estou testando, avaliando a questão da sua fidelidade de áudio, avaliando as suas funções e essa torre chegou aí para ser diferenciada no mercado para entregar muita qualidade e principalmente subgrave e graves pessoal. E eu vou informar para vocês o porquê que essa caixa de som é poderosa nesse quesito. Bom, primeiramente, ela tem aqui um tweeter de 2 polegadas, né? São dois falantes de 8 polegadas para entregar médios cristalinos. Tweeter para entregar aí um agudo bem cristalino também. E o bom é que você vai ter controle tudo disso aí que eu vou mostrar para vocês nas funções e nos botões acima na mesa superior. E aqui temos outro falante aí, né? De 8 polegadas. E para fechar esse combo maravilhoso para entregar aquele poderoso grave e principalmente subgrave, aqui abaixo pessoal, sim, aqui debaixo temos um baita de um subwoofer de 12 polegadas. Galera, a pressão que isso aqui proporciona na hora que você liga o som, no máximo, treme o chão. Galera, sério mesmo. Aqui nesse prédio onde eu estou fazendo os testes com essa caixa, eu coloquei ela no volume máximo, sem brincadeira nenhuma. Treme, galera. Tremeu o chão mesmo por conta da pressão absurda do subwoofer que tem na parte de baixo, trabalhando para poder entregar graves e subgraves poderosos. E logo aqui acima, olha só que bacana. Temos aqui a sua mesa superior, mostrando aí as funcionalidades. Olha só que bonito a questão desse jogo de luzes que ela tem a oferecer, das funcionalidades, dos controles aqui das frequências, dos médios, do agudo, do subgrave. Está impressionante. Está uma caixa de som super completa. Aqui temos a parte do display. Vamos fazer um giro aqui para a gente poder mostrar no detalhe quais são as funcionalidades. Vamos girar aqui para a gente poder ver aí direitinho. Bom, primeiramente, temos aqui o display. Essa caixa de som aqui, galera, essa torre de áudio, ela é diferenciada no mercado. E o porquê? Ela, além disso, pelo nome Flamebox DJ, você tem o controle aí, né? Como se você fosse realmente o DJ da festa. Você tem várias funcionalidades aqui, onde você vai controlar as músicas na transição de uma música para outra, na remixagem de uma música para outra, no controle das frequências, tudo isso aqui através desse painel. E o porquê que ela tem esse monte de coisa, galera? Para você animar a sua festa, para ficar mais divertida, para... Enfim. É por isso que ela tem esse nome aí, Flamebox DJ SP512. Vamos aqui, então, conferir uma a uma. Temos aqui um pequeno display. Por mais que seja simples, mas pelo menos tem um display. Por que, Jeff, que ela tem aqui dois símbolos de Bluetooth? Galera, você consegue conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Um exemplo, você pode conectar um smartphone Bluetooth, outro smartphone Bluetooth aqui. E, ao mesmo tempo, os dois produtos conseguem tocar, né? Fazer a transmissão de áudio diretamente nesta caixa. Você pode fazer a remixagem dessas duas músicas, dar play e pause separadamente. Você pode também misturar uma com a outra ali. Colocar um pouco de uma, colocar um pouco de outra. Aquele efeito ali de DJ realmente ali, na transição de uma música para outra, você consegue fazer tudo isso diretamente nessa caixa. Então, temos duas conexões Bluetooth, onde você consegue conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Ah, mas você não quer conectar, um exemplo, dois dispositivos Bluetooth? Você pode conectar um, no caso, um Bluetooth aqui de lado. E, no outro, você pode conectar, um exemplo, um USB, um cartão SD, ou uma auxiliar, ou uma entrada P10. Então, você consegue fazer isso daí. Tudo isso separado, para você remixar e misturar duas músicas, né? Duas mídias de músicas ao mesmo tempo. E ficou muito show, galera. Eu estava fazendo os testes aqui. Cara, é uma experiência muito top e diferenciada no mercado que a Pulso está trazendo aí para nós, consumidores, para o mundo da caixa de som. Então, muito bacana mesmo. E vamos aqui, então, continuar mostrando quais são os botões e quais são as suas funcionalidades. Seguinte, aqui de um lado, na lado, lado A e lado B. Lembrando, dois dispositivos conectados, se você quiser. Se você quiser conectar somente um, também pode. Aí você mexe somente no lado A. Se você quiser conectar dois ao mesmo tempo, você mexe no lado A e lado B. E até mesmo, quando estiver conectado, você pode ativar cada lado a hora que você quiser, clicando aqui nos botões lado A e lado B. Primeiramente, aqui no lado A, cartão SD, USB, auxiliar e entrada P2 para conectar tanto microfone, quanto uma mesa de som, quanto amplificadores. Enfim, você tem essa opção aí de você estar conectando ou até mesmo um instrumento musical. O que ela tem mais, galera? Olha só, controle de graves, né? Controle dos agudos. Temos aí os potenciômetros. Temos aqui o controle de mexer nas frequências dos médios. Isso aqui ficou muito bacana. Você, claro, se você estiver utilizando e notar que ela tem muito... Dependendo da sua música, estiver muito médio, você se sentir um pouco incomodado, você consegue aqui controlar. Ficou muito bacana isso daqui. Pois faz totalmente diferença na hora de você for equalizar a sua música da sua melhor maneira. E aí, no seu melhor estilo, do seu melhor jeito que você gostar. Além de tudo, temos aqui o controle de volume do médio. Além de mexer nas frequências, você consegue controlar aqui, através desse potenciômetro. Logo aqui abaixo, temos o volume da caixa de som. Olha só, é um potenciômetro muito bacana aqui. Ele desliza muito fácil. Olha lá. Este daqui é o volume da caixa, galera. Aqui temos, na parte de baixo, o potenciômetro aqui de lado A e lado B também. No caso aqui, para você conectar aí um fone de ouvido, né? Quem é DJ aí, às vezes quer ali divertir e tal, quer colocar aquele fone de ouvido ali. Então, você também tem essa opção de estar conectando, né? O fone de ouvido. Temos aqui os controles, como eu informei para vocês, o lado A e lado B, na hora de fazer a remixagem. Como eu informo aqui, ó, essa pequena etiqueta, quando você aperta e segura, você desliga a caixa de som. E para ligar, com apenas um toque, você liga a caixa. No lado B, galera, temos aqui também os potenciômetros, principalmente do controle de microfone, né? Se você for plugar aqui a entrada P10, temos aqui o potenciômetro de volume do microfone e o controle de eco. Além de tudo, temos a entrada auxiliar USB e SD, juntamente com o Bluetooth no canal B, que você pode estar conectando também. Já aqui deste lado, temos aqui a parte onde você consegue controlar os médios e agudos. Deste lado, você vai conseguir controlar as frequências do subgrave e também aqui do volume do subgrave, da potência do subgrave. Você vai conseguir controlar através daqui. E, galera, isso daqui, no máximo, faz tremer geral. E eu vou mostrar para vocês e eu vou provar para vocês. Bom, aqui temos os teclados numéricos, onde você consegue controlar, né? Principalmente a questão das cores. Caso você não gostar das cores aí, você pode desligar, né? Essas cores vibrantes, né? E, além de tudo, você consegue controlar até mesmo a cor, caso você queira. Olha só, uma cor vermelho, verde, colorido, amarelo. Então, você também consegue ter controle totalmente desta parte aqui, separadamente das cores que ficam na parte da frente da caixa de som que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui, no modo, você vai trocar as cores, né? Pode ficar colorido também. Se caso você quiser desligar, você também tem a opção de desligar, como eu mostrei para vocês. Mas é legal. Isso aqui no escuro faz totalmente diferença, né? Fica muito bonito. Dá um charme a mais na caixa. Bom, aqui acima, no lado A, lado B. Vendo aí os teclados numéricos, né? Lado B, lado A. Aqui no lado A, da mesma forma que no lado B. Você ativa o modo Bluetooth, o modo USB ou SD Card, o modo TWS, que você pode estar conectando essa torre de áudio com mais outra caixa de som, duplicando ainda mais a potência. Você imagina, uma dessa daqui já faz estrago. Você imagina duas. Deve ficar incrível. Aqui para você ativar a função TWS. Aqui para você retroceder a música e avançar para a próxima música. Temos o botão Play e Pause. E aqui para você ativar aí os modos de luzes da caixa de som. Tanto aqui quanto aqui você consegue controlar as luzes da caixa. Beleza? Isso, no caso, na parte de cima. Botão Play e Pause, modo avançar, ativar o modo auxiliar USB e SD Card. Da mesma forma aqui no lado B, que é essas entradas aqui de áudio, que você consegue conectar também o Bluetooth, outro dispositivo, auxiliar a função TWS. AWS, avançar e retroceder. Esse botão mudo. Ele serve tanto para o lado A quanto para o lado B. Aqui para dar Play e Pause no dispositivo 1 que estiver tocando. E aqui para dar Play e Pause no dispositivo 2 que está tocando. E aqui temos o potenciômetro. No caso, o volume do segundo dispositivo que você estiver conectando aí. Lembrando também que quando você conecta, por exemplo, o Bluetooth 5.0 que temos nesse dispositivo, nessa caixa de som. Você tem o volume, galera, separadamente do volume do smartphone com o volume da caixa. Se você quiser ter total controle somente em uma parte. Um exemplo, você aumenta no seu smartphone. Ah, eu quero controlar o volume somente na caixa. Você aumenta totalmente no máximo pelo smartphone. E tem o total controle do volume através aqui dos potenciômetros. Ah, eu quero controlar somente no smartphone. Você coloca aqui no máximo, né? E controla somente pelo seu teclado, do seu botão, do volume de ganho aí do seu smartphone. Bom, aqui temos... Vamos girar aqui novamente. Ah, aproveitando. Eu vou mostrar aqui na parte de trás. Galera, essa caixa de som é extremamente potente, né? Temos aqui a entrada de energia. Temos um único duto de ar que fica aqui na parte de trás. E temos o dissipador aqui de calor, né? Do resfriamento da placa, de todo o circuito aí. Por conta da sua extrema potência que essa caixa de som tem a oferecer. Então, isso aqui precisa exatamente para poder... Né? Esse cooler aqui para poder estar fazendo o resfriamento aí do dispositivo na hora que estiver tocando ali. Principalmente no máximo, né? Vamos fazer um giro novamente que eu vou mostrar. Ah, lembrando. Aqui também tem a parte onde você coloca o seu dispositivo, o seu smartphone. Nas laterais, lembrando, temos aqui a empunhadura. Onde você coloca a mão para poder ajudar no transporte. Ela tem rodinhas, né? Rodinhas, diga-se, de passagem de boa qualidade, como dá para perceber aí. E temos os prézinhos também emborrachados. Um acabamento da caixa muito bom. Questão da junção aqui das peças. E temos aqui a sua construção de madeira, né? E percebe-se que é uma madeira bem resistente. Isso aí acaba ajudando para poder entregar aí uma boa reverberação, uma boa acústica. Principalmente, né? Dos graves. Bom, aqui na parte da frente, vocês veem aí a questão das luzes, né? Desse show de luzes que essa caixa de som dessa torre tem a oferecer. Temos a logomarca aqui da barca Pulse. Uma grade metálica protegendo aqui os dois woofers de 8 polegadas, juntamente com o tweeter de 2 polegadas. Temos esse show de luzes aí que você também consegue ter essas luzes rítmicas para poder bater juntamente ali com o ritmo da música, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês a questão das luzes, né? Você tem vários modos aí na questão das luzes. Olha só que bacana. Tem o efeito chama, né? Você pode estar ativando. Se caso você quiser desligar, você também pode desligar as luzes caso você queira. Mas, na minha opinião, cara, fica show demais aí com as luzes acesas, né? E você consegue controlar através desses modos aqui. Os modos de luzes. Ativar diretamente o modo chama, né? Que é muito bonito. E aqui para poder desligar ou ligar as luzes RGB da caixa. E lembrando que essas luzes aqui também você consegue ligar e desligar ou trocar as cores através desses dois teclados aqui, como vocês perceberam, beleza? Bom, galera, acho que chegou o momento aí de fazer a demonstração de áudio dessa caixa. Lembrando, galera, é uma caixa de som extremamente potente. Ela pesa ali aproximadamente uns 26 quilos. E percebe-se, né? No tamanho. Vou encostar aqui próximo para vocês verem. Olha aí, galera. Eu tenho 1,76m. É uma caixa que está quase batendo no meu ombro. Então, é para animar festas. É uma caixa de som extremamente potente e grande, galera. Então, eu não vou conseguir, infelizmente, ligar ela aqui no volume máximo. Mas eu vou fazer aqui o máximo possível para poder estar mostrando para vocês do que ela é capaz, principalmente do subgrave, né? Do grave, da potência do grave. O espaço aqui é pequeno. Futuramente, aí, mais para frente, vou testar ela na área externa. Quando eu receber esse produto aqui, para testar no meu estúdio, para testar em casa. Aqui já tem um dia que eu estou testando. Então, por lá, eu vou conseguir mostrar para vocês a potência, de fato, que ela tem oferecido e que eu consiga distanciar. Porque aqui, como o espaço é pequeno, vim aqui para o evento de lançamento deste produto, a convite da Multi. Então, acaba que não tem tanto espaço e eu consiga mostrar para vocês distanciando para que não ocorra um distorcimento ou estourando o áudio da captação do microfone. Porque, como ela é muito potente, então, acaba ficando próximo e devido ao curto espaço, acaba estourando o áudio. E o microfone acaba não suportando. Então, vou fazer aqui o máximo possível para poder mostrar para vocês e passar um pouco da experiência do grave e do subgrave poderoso que ela tem a oferecer. Sem contar, galera, que o médio e agudo é extremamente limpo. Mas vamos lá, então, fazer uma demonstração de áudio. Você quer fazer uma melhor análise? Utilize fones de ouvido, como de costume, do canal 5070 até chegar em 100% do volume. Curte o som aí. Bom, pessoal, vamos lá, então, fazer a demonstração de áudio. Galera, já está dando arrepio, cara. Impressionante. E olha, pessoal, que está em 50% do volume e ela já tem essa pressão absurda do grave e do subgrave. Lembrando aqui que nas frequências, olha só, o médio está no pela metade e aqui está para poder entregar um pouco mais aí nas frequências do médio para dar mais clareza do som. Mas olha isso. Olha o grave disso, cara. É impressionante. Olha o poder do sub. E o melhor de tudo é esse médio e agudo claríssimo. Galera, só 50% do volume. Já está tremendo aqui tudo. Vamos aumentar aqui só mais um pouquinho. Olha aqui, galera. Está tremendo, cara. O chão está tremendo real. Trocando de música. Bora aumentar mais um pouquinho. Vamos aumentar. Meu Deus. Impressionante. Caraca. É incrível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, pessoal, falar mais do que? É impressionante o grave e o subgrave dessa caixa. Eu posso falar para vocês, galera, com total confiança, com total certeza que essa torre de áudio, sem sombra de dúvidas, é a melhor que já passou pelo canal. E falo mais, galera, vai ser difícil essa daqui ser derrotada aí no mercado. Ela chegou realmente para poder ser um diferencial, é um produto que vale muito a pena um investimento para você que gosta de grave e subgrave principalmente. Sem contar as outras funcionalidades que ela tem a oferecer na parte de DJ e na parte de conexão. O que eu posso falar mais para vocês? Espere um produto que vai entregar grave e subgrave, pessoal, que vai fazer tremer. É uma caixa de som, vamos usar aquele termo, treme chão mesmo. Ainda mais se você talvez mora em um apartamento, algum local que seja suspenso, ela vai tremer. Vai tremer a parede, vai tremer uma porta, vai tremer o que estiver perto. Como vocês viram aqui, tem um blindex aqui do lado. Cara, dá até medo, treme, treme real mesmo, como se fosse estourar. Mas assim, não pude colocar no volume máximo exatamente por conta de limitações, como eu informei para vocês, distância, captação de microfone que não suporta. Então quero, mais para frente ainda, poder mostrar para vocês o poder que esse produto é. Mas eu falo e com total concretização que é um produto que vai entregar mesmo no volume final que eu coloquei aqui rapidamente. Eu não posso mostrar também para vocês, porque senão vai dar uma leve impressão de distorção de áudio por conta de distância, como eu falei para vocês, captação de microfone, limitações em questão de espaço. Mas eu coloquei aqui coisa de 3, 4 segundos no volume máximo. Cara, é impressionante. Dá um arrepio, dá uma empolgação, dá uma animação. É uma torre que chegou para ficar e incomodar realmente a concorrência. E lembrando, galera, temos aí, digamos que uma concorrente direta que todo mundo sabe, né? Que é nesse estilo aqui. É um produto que você vai pagar a metade do preço. Isso aí é que eu posso falar para vocês. E que você vai ter muitas funções e um poder de fidelidade de áudio absurdo. Um agudo extremamente limpo. Um médio muito encantador. E além de tudo, você consegue controlar a questão das frequências, do volume. Tem a parte de você conseguir conectar dois dispositivos e tocar ao mesmo tempo. Fazer essa mixagem. Enfim, é um produto impressionante. E que, cara, é a melhor que eu já testei. E olha, vai ser difícil aparecer outra aí no mercado. Que com este preço, principalmente, que ela está saindo aí. Que vai bater de frente e que vai ser melhor que ela. Eu acho difícil. Mas apenas comprem. Essa é a palavra que eu posso falar para vocês aí. Beleza? Bom, é isso. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade. De poder trazer esse produto para vocês aqui com exclusividade. Ainda mais com essa extrema qualidade que ela tem a oferecer. Tudo isso é através de muita luta. Através de muitos contatos que a gente fica aí tentando, buscando novidades com exclusividade. Principalmente para vocês. Beleza? Quem quiser comprar, aproveite aí. O link vai estar na descrição. Beleza? Passo a passo aí, caso você quiser adquirir esse produto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Está aí a análise desse produto, dessa grande torre de áudio que chegou aí para incomodar a concorrência e pagando um preço muito justo. Beleza? É isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Qualquer dúvida que tiver sobre esse produto, deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder. Beleza? Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Dá uma conferida aqui na descrição. Passo a passo para você estar adquirindo esse produto aí. Um forte abraço e fui!